Agora vamos falar de previsão do tempo. De acordo com o site de meteorologia Climatempo, aqui na capital não tem chuva prevista para hoje. A temperatura mínima esperada pode chegar aos 23 graus e a máxima prevista é de 30 graus aqui em Aracaju. Em Cumbi, o cenário é de sol com algumas nuvens e não deve chover também nesta quarta-feira, segundo o site de meteorologia Climatempo. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus em Cumbi e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Macambira, no sertão de Sergipano, não tem chuva prevista para esta quarta-feira. Também, infelizmente, não vai cair nenhuma chuvinha. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus aí em Macambira e a máxima pode chegar aos 28 graus. Essa é a nossa previsão do tempo para hoje aqui na capital e em mais duas cidades do interior. Hoje escolhemos Cumbi e Macambira.